Uma série de iniciativas nas áreas de segurança pública, infraestrutura e abastecimento de água foram levadas pelo Estado da Bahia a diversos municípios na manhã desta sexta-feira Em evento no 1º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação da Polícia Militar com a presença do governador Rui Costa, foram entregues 126 viaturas e 10 motocicletas para reforçar a segurança pública em 89 municípios Não só é a substituição de veículos, é a mudança de padrão substituindo nas cidades do interior os carros pequenos por caminhonetes grandes É uma troca progressiva e nós estamos acelerando essa troca Levando condições melhores de trabalho para nosso efetivo para a gente buscar a tão sonhada paz social em nosso Estado Na oportunidade, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento foi autorizada a dar início às obras de ampliação do sistema de abastecimento de água em seis municípios da região, com investimento superior a R$ 75 milhões Foram assinadas também ordens de serviço para que a Secretaria da Infraestrutura dê início às obras de pavimentação da BA-052 até o povoado de Jaguará da BR-116 até o povoado de Ticuaraçu e do trecho da rodovia BA-499 até Bonfim de Feira E a Secretaria da Saúde do Estado foi autorizada a licitar as obras de construção da Casa da Gestante Bebê e Puérpera de Feira de Santana